Remo e Paysandu, o maior clássico do norte do Brasil, mais de 760 jogos na história, o clássico com mais jogos do futebol. Remo, 267 vitórias, Paysandu, 239. Quem é o maior? Com esse clássico maluco, você vê agora. Focura! É o Remo e Paysandu, o melhor clássico do Brasil! Cê não vê, Cê não vê, Cê não vê! Esse repa é um oferecimento de Estrela Bet. Estádio do Paysandu! Estádio do Remo! Só um quarteirão de distância! É a rivalidade com a segunda maior distância entre estádios no mundo! Só fica atrás do clássico de Dante, na escola! A bomboneira é o caralho, ele vai ver tremer hoje o Baianão aqui, aqui é o inferno! Pula o cara do chão, mata o louco do leão! Na nossa casa, vai ser salto! Fala, Cê! Vai do Leandro Carvalho! Dois gols do Leandro Carvalho hoje! Mó barreira de segurança frente de estádio do Paysandu, pra que que tem essa barreira aqui? Os caras não mijaram, não passaram pra cá. Para você ver que é o inferno, caldeirão! Ah, Leandro! Que time setores? Corremos! Ah, então cê vai deixar mijar? Não! Balanço que vai! Bom trabalho! Não, caralho! Comidinha de estádio aqui no Baianão! Eu acho que é indignado! É o maior clássico do nosso! O clássico mais disputado do mundo! Aqui é Leandro Carvalho! Moleque, hein, Jean Clíber? Vários carros de chão! Vai! Vai! WELCUM! 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 Muda a porta na mucura! O que que é mucula? É o Paysandu é mucura! Mucura é um gambazinho rato imundo! Que mora ali no outro lado da rua! Hoje eu só volto amanhã depois da vitória do leão, papai! Aqui é leão! Aqui é freguê! Pô, aqui é leão, aqui é freguê! Cê falou isso? Freguei! Volta de lava! Volta de lava! Hoje é hoje! 2x0 pro papo! Ei, não, volta, volta, volta! Eu tô doido já! Olha aqui! Olha o tamanho do meu copo aqui! Nossa, a torcida é muito louca! Quem não for metrana vai levar suco na boca! No Paysandu, caralho! Tudo nosso hoje! Ooooo! E do lado do estádio bailando tem uma pera aqui, ó! Pela minha vida, caralho! 3x0, porra! O que vocês acham do Paysandu? Dime pequeno, esquece! Dime pequeno! Quem tem mais título para esse? Acho rara, mano. Quem é o maior ídolo da história do Remo? Arthur! O Sando Piana, a vida dele! Robigol, maior que Arthur! Vai no cu do Robigol, porra! Aí, o bagulho tá queimando tudo, aí! Hoje não vai amassar pro cu, ó, pá! É cachorra velha aqui, ó! Remo! O Biro, o Biro é Remo! Não sou nenhum, porra! Aqui, eu boto, aqui, ó! Só um cupom de escote! Não sei o que eu coloquei, eu posso colocar aqui agora? Bota aí, Remo, louco, vai! Aí, tamo aqui, ó! Tá dando certo, Robigol, vai! Primeira torcida organizada! Comandado por uma mulher! É o meu cachorro! É o meu cachorro! É o meu cachorro, é o meu cachorro, é o meu cachorro, porra! Ele falou que ele é pai e seu juro, filhão! Não, não é, não, não! E aí, o Edu, ele é cara da riqueza! Tá chegando pro Zé do Lendo! Pirata, 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 pirata! Sabe que tu não vinha, se não vinha, eu ia te cobrar, viu? Quero ver, ó! Moleque pimposo! Repá é muita loucura isso daqui, entendeu? O calor da porra! Tá louco! E desse lado é torcida de macho, do outro lado é só quem dá o... Ei! Chegou o Paysandu também! Olha quanta segurança tem! Tá no meu cachorro aberto! O clima de repá é muita doideira! Por que é o trampo um dia de repá assim? É o dia mais complicado que tem! O repá, a torcida mais fanática do Brasil, é a que é a paraense! Um repá é coisa sem igual! Quanto tá essa cabeça de leão aí? Tá sem, pai! Cem reais a cabeça de leão? Tá valendo! O que é o repá? É o sinônimo da loucura e da paixão e do ódio ao mesmo tempo! Repá é uma coisa que dá alegria pro estado do Pará! Porque quando tu perto tu sente a desgraça, a tristeza no teu coração, mas quando tu ganha, é um negócio que tu não sabe explicar! Ó a muvuca ficou do lado de fora aqui, ó! Rebá! Remo e Paysandu! Repá! Olha o que é isso daqui, ó! Paysandu! Com a chuva! Com a chuva! Com a chuva, cara! Fala, Paysandu! 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 Vocês vão conhecer o inferno, caralho! Quem você trouxe pra fazer o jogo? Eu trouxe minha ex, é claro que é a... Ponta! Ponta! Pó! 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 Começa a remo em Paysandu! É remo, porra! É remo, caralho! Pó! 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 Manda um beijo no cu da Dybala, aquele filhado da puta! É todo carinho por Dybala aqui! Pó! Pá! Pó! 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 P%. Pó! Aqui é dentro do bairro não, aqui ó, o bairro. A cerveja tem álcool? Um pouquinho, pai. Você tá com ouvido também? Porque nunca não é bairro aqui, não. Olha o tamanho do camarote que fica a diretoria do Paissanduco. Moleque, pouquíssima gente é o quanto a polícia tá em volta, moleque. Muita gente. O meu fez, cheiro de alemão queimado, jogar bombados, cuzão, deixa eles distraçados. Boa, boa, boa. Boa, boa! É o pera de morrer! Tá de ligada, tá de ligada. Boa, boa! Boa, boa! Boa! É do Rei! É do Remo! 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 Já viu o jogo na torcida! Agora vou tentar naquela laje! O Celso Lino no Curento aí sim! O Celso Lino no Curento! É que ele ficou secando o time! Caralho! Aqui é liberado! Aqui pode, aqui pode! Achamos a casa da laje! É tua a casa da laje! Caralho! Fora filha da puta! É do Caralho! Do outro pai sendo 1 a 0! 1 a 1 festa da diretoria do Paissandu ali! Vá tolhando! Vá tolhando! Não valeu! Não valeu! Acho que vai não! Acho que vai não! Lá o gol do Paissandu! Pera aí! Nega mano! Nega mano! Nega mano! Deu o gol! A gente tem poucos mais privilegiados! É que tem! Essa dádio de morar! Bora dizer assim! Do lado do estádio, né? Nunca pagou ingresso então! Nunca paguei ingresso! E as bolas, às vezes, ainda caem aqui em casa! Final de primeiro tempo! Remo 1 do Paissandu! Chegamos! Olha a visão daqui moleque! Que mais! Camarote privilegiado! Os caras falaram lá embaixo que tinha Paissandu aqui em cima! Faça isso! Faça isso! Os três são Paissandu! Tem torcedor do Paissandu na 4ª! Gostei! Tem que torcer pra dentro! Se torcer pra fora, expulsa! Show do intervalo na laje! Camarote 2-9-3! Camarote 2-9-3! Começa o segundo tempo do Rempa! Remo 1, Paissandu! E vai ser o quê? Vai ser 3x1 pro Leão! Dá um tapa na cara dele, caralho! Vamos lá! Boa! Mas agora fala pra mim o quê? Pega esse gol viva aí, papai! E porra! Go! E porra! E porra! E porra! E porra! E porra! Reimo de dentro da laje, remo 2x1! Remo 2x1! Ainda tem alguns minutos. O jogo da laje acabou. 2x2? Será? Acabamos de sair da laje e falaram 2x2 aqui na rua. Tá 2x2 aí com o Paissandu? Não, tá 2x1 com o Remo. 2x1. Foi 2x2 mesmo? Não, acho que não. Tem que ver se vai atualizar aqui. Mas, então, tá 2x1. Qual tá o jogo? 2x1. Ah, os caras deram fake news pra nós que era 2x2, pô. Não, não, 2x1. Quanto não do cachaça, caralho? Quanto tá? 2x2. Mentira, 2x2. 2x2 mesmo? 2x2 mesmo? Acabamos de entrar aqui, ó, pelo portão ali do Baenão. Mostra lá, Léo. Então daqui, bancada já. Aí! Moleque, a gente tava fora do estádio e falaram que o Paissandu empatou 2x2. Acabou de empatar. 2x2, e agora? Pô, mas a gente vai virar, né? Tem que virar o jogo. Leandro Cachaça vai entrar. Vai fazer o gol da vitória, eu vou pagar uma grade de litrão pra ele. Eu só quero o gol da vitória, Cachaça. Só isso. Tem essa porra daí, caralho! Atenção da torcida do Remo agora, ó. O goleiro fazendo cera e o bagulho fica louco aqui atrás do gol dele. Reserva do Vinicius! Era a reserva do Vinicius! Passou 3 anos, reserva do Vinicius! Jogão, doideira! É o repá, é o clássico mais disputado do mundo. Teste pra cardíaco. Bora, Leão! Bora ganhar, porra! A bola veio pra cá, cadê a bola? Final de jogo, Rebo 2, Paissandu 2. Essa mocura não ganhou aqui dentro e nunca vai ganhar, porra! Que da hora é viver o repá! Que clássico muito louco! Torcida do Remo ainda tá lá, remoçada! Muito da hora! O outro lado também! Gente! Que pegada doida! Só senti isso aí em Ceará e Fortaleza. Mesma pegada de loucura, de puxador, de tudo isso. Foi muito da hora, Rebo Paissandu. Quem gosta de futebol, tem que conhecer o Repá um dia. Tamo muito junto! 2x2! Jogo bom! E perdi minha aposta na estrela média! Achei que era da Remo! É lógico, nós dois da Remo ia apanhar aqui, né? Então melhora minha vida! Beijo, deixe seu like, se inscreve e vive o futebol de fora do eixo, tá? Tamo junto! Muito obrigado, Estrela Bet! Que levou a gente pra ver esse repá sensacional de Estrela Bet! Patrocinador oficial do Remo! E agora você vai entrar aqui, ó! Link na descrição pra você ganhar 100% de bônus do seu primeiro depósito na Estrela Bet! Só usar o cupom REMOLOGO! Estrela Bet, tamo junto, por mais uma! E vem muito mais! É a Estrela! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!